MÚSICA 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 Vamos fazer igual dos outros Doutras vezes Aqui Quero o PQD aqui Pô, é só quando cai agora que da pra ver a safe Pô, só tem caixa de munição nessa porra Nada Passei 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 E aí E aí E aí E aí Tem vez na frente E aí E aí E aí E aí Estou indo para lá! Um tiro, um tiro em cima dele. Inimito marcado. Seu esquadrão caiu. Fica vivo. Seu esquadrão. Alvo batido. Marca no RSV. Gas se movendo. Opa! Tem dinheiro para comprar caixa, né mano? Vou comprar caixa lá atrás. Olha o dinheiro. Tem munição. Ta-da. Vão até a zona segura. Tem uma caixa de armamento chegando. Tem bicha aqui ó. Tem munição aqui. Olha o cara vindo com drone bomba. Tá vindo com drone bomba. Estou vendo um inimigo. Entrega de armamento aliada a caminhão. Tem bicho ali na frente também? Fudido. Posso olhar pra trás? Vocês não vão entrar nessa treta aí, cara. Tem muita gente. Correu aqui pra trás. Outro amigo dele tem na frente. Boa! Faltam 25. Não perde o foco. Outro cara atrás aí. Tentou correr nada. Pulou no colo. Vou pegar um bunch aqui. Compre aí. Solicitando o voo de reconhecimento. Olha os caras na caixa aí. Uma galera, hein? Uma galera, hein? Uma equipe foi. O teto. Gás se aproximando. Ah, mano. Ficou um tiro, velho. Boa! Boa! Meu caralho. Meu caralho. Eu pinei todos os tiros nele, cara. Tem uma melhoria de campo aqui. Porque eu não sei. Ah, tá aqui. Ah, meu caralho. É, amigulha. Por isso que o inimigo estava perdido. Ah, cara, eu não sei. Nele. É. E aí, mano. Mano, tem bicho mirando aqui nas costas, hein? Tá lá na caixa, tá lá na caixa. Joga uma smoke em mim, hein? Vixi, o sniper vai finalizar. Eu não vou deixar você morrer desse jeito. Ele chegou chegando lá, ó. Auto-reanimação aqui. Ainda bem que eu vi você jogar seis moços aqui. Tirou pra ela fora. Pois é. Tem um caixa de munição aqui, mano. Vai começar a correr aqui, ó. O outro tá aqui dentro. Morreu. Tem um caixa do resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Terra para a morte, bebezinho. Surtei uma facada nele aí. Vão pra zona segura. O cara, eu em cima lá, ali. Dá pra tu pegar aquilo, né? Achei o sniper dele. A hora que tu quebrar de novo, me avisa que eu vou com o drone bomba. O drone bomba pronto pra a ação. Quebrei. Tem respeito no alvo, hein? Vamos pegar eles lá, Lip. Vamos pegar eles lá, Lip. Morra. Ó. Morra. Tá aqui em cima, ó. Eles vão marcar aqui, tá? Eles vão marcar aqui, ó. Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Hora das compras. Tem estações de compra mobilizando na sua área. Não consegue me agressar, sim. Negócio é por dentro e embaixo. Negócio é por dentro e embaixo. O cara com uma caixa de loadout aqui. Entrega de armamento seguindo pra aí. Tem máscara aqui, Lip. O que é que eu controlo aí, Lip? O que é que eu controlo aí, Lip? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Olha, tem bicho lá. Casa a caminho. Pega um vant ali, Lip. Vai pra zona segura. Ó, eles estão ali ainda, mano. Nós contra eles. Nós contra eles. Tem mais um, tem mais um. Tem aqui comigo. Todos os esquadrões inimigos foram eliminados. Ótimo. Vamos lá. Olha quem tá aí. Luz verde, pessoal. Cês vão pro Warzone. Peguem seus paraquedas e tudo mais e vão em três minutos. Fogo liberado em todas as ameaças. E tomem cuidado lá embaixo. Vamo nessa. Resurgência. Não morra e mantenha seu time na luta. Peguei nosso cantinho aqui, mano. Vai, soldado. Marca um ponto de aterrissagem pro seu esquadrão. Ficou. A gente vai cair bastante gente, tá? A gente vai cair também. Não é mesmo. Cara, não vi ninguém. Cara, passa. Tá virilado. Passaram, né? Passaram. Não tem ninguém. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tô aí em cima. Indo pra lá. Só pra ficar ligado. Não é pra cair mais aqui. Não é pra cair. Não é pra cair mais. Poxa, parâmetro. Tem esse que ficar ligado. Tô aí. Nós vamos lá morto. Né. Eu nem falei. Né. Você pode jogar ball um pedestrian pra alcança. Há feitiço. Ele veio de novo? Ele veio de novo? Ei, que bicho cara Vem de novo O que está escrito aqui? Vamos voltar com ele Vamos voltar Fala pouco para nós compramos o loadout. Fala pouco para nós compramos o loadout. Fala pouco para nós compramos o loadout. Tem uma caixa de armamento chegando. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Acho que ativasse a torre de Vant aqui, pelo menos. A torre é a torre de Vant. Entrega de armamento aliada a caminho. Alvos da caçada identificados. Acaba com eles. Tem um hostil aqui. Hostil localizado. Soldado inimigo chegado. Tem um cara atrás aí. Tem 24 inimigos. Mata todos eles. Tem dois cara killip. Tem dois cara killip. Gaste. Nova zona segura localizado. Mata fudido ali. Tem um tiro. Ah, mano. Um tiro de novo, cara. Pelo amor de Deus. Objetivo primário concluído. Pô, mano. Tô jogando com essa... Com essa Ram 9 aqui, cara. Mas pra mim não... Tô tocha. HRM, cara. É, mas é isso. Eu tenho que voltar com ela mesmo. Achei um ataque aéreo. Estação de compra aliada chegando. Tem um cara lá em cima. Estação de compra aliada pronta. Preciso de recall no ar. Peguei mais um Vant. Os caras tão lá em cima. Mata. Você está perdendo o terreno. Agiliza. Faltam 10. Continua. Filho do que não caiu, né? Mata confirmada. Já achei o resto deles. Mata confirmada. Já achei o resto deles. Seu esquadrão entrou na zona segura. O cara em baixo O cara que atreve aqui O cara que atreve aqui Ele tem um inimigo descendo na área Ouro no céu O cara que atreve aqui O cara que atreve aqui O cara que atreve aqui Ele tem um inimigo descendo na área O inimigo esta aqui Interajes de morte Boa Do outro ocês Quatro O outro está aqui atrás Do outro lado Do outro lado Du назад Simon O gás está perto de você. Zona segura é realocada. Propor o resto aqui. Ué? Deve comprar mais um vant aqui, mano. Comprei mais um. Vocês chegaram no top 5. Nós estouramos dois, cara. E aí, guri. Bão? Vai, porra. O bicho quer fazer amizade, mano. O bicho é agachadinho ali atrás. Ha! Estou meio a todo. Vem lá. Certo, não. Não, não. Cuidado agora! A resurgência vai acabar. Entendi. Bp. Correção ecuídeo combustível no Dant se acabando Voltando para a Figtile Carta ciência puta merda mais um lá trás Smoke eu aqui Mexe a sua amigurença Esquece a sua amigura Olha só a volta que deu nos caras Olha só a volta que deu nos caras Já era Já era Não deu né papai Eu não quero ir lá Eu vou fechar o dano para embaixo A cara que não sai Ah mentira velho Mentira Ah que f*** Ah que f*** Caso a caminho Alvo abatido marcando o resto deles Eu dei ferro Deu nem pro cheiro esse daqui rapaz Eu já cheguei atirando Eu já cheguei atirando Cheguei atirando O cara veio na minha porta Milhão Foi de encontro e eu voltando O cara recuperando ali atrás Deu nem pro cheiro esse cara Seu esquadrão entrou na zona segura Não sei se eu não A luz da caçada identificados Polo liberado Esse cara é muito bum Fica de finalizar O cara é na frente da igreja lá, hein? E uma caixa de armamento chegando Eleiro aqui Solicitando apoio aéreo, alvo marcado Ataque de morteros chegando 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 Faltam 25, não perde o foco. O alvo da caçada sumiu do mapa, o contrato falhou. Voltei, voltei. Vale a pena a gente ir lá. Acho que não, 20 segundos, 20 segundos. Tem um sniper em baixo. Não vai, não vai vir aqui, 20 segundos. Ih, já estou aqui já. Vou matar. Olha, eu quero você aqui, olha. Sortei. Está tudo aqui mano, tem 700 minas aqui no chão. Tô, até a zona segura. Última tá escuro. Boa! Deu bem Tem mais um no gás Quebrado Tô querendo O outro tá no carro lá Deu bem de novo Não Deu cuidado Tá vendo que tá snipando logo em seus filhos aqui Ah, eu não tô snipando não, pô, tô jogando de arma Mano! Que bom dos caras Que bom dos caras Que bom dos caras Que bom dos caras Pobre que jamais me xingaram Hahaha Eu nem to jogando de sniper O bicho ta me xingando Tem dinheiro aqui Caralho daí é foda né mano É, faltou dinheiro Eus deus, que caralho Deu também gente, eu comprei já Quer estourar ai Tô indo pra lá. Tem movimentação nessa área. Mas vai dar ruim. Alvo marcado. Falei pra ti que ia dar ruim. Hostil localizado. Para o Vanti. Solicitando voo de reconhecimento. Tudo de gostas, feliz ainda. Tô lá pra baixo. Indignação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. Tem mais, tem mais. Ah, agora eu troquei o... O que é foda de pegar esse cara, mano? Não, porra. Eu vou tentar queira do mano muito. O que é foda de pegar esse cara, mano? Não, porra. Eu vou tentar queira do mano muito. O que é foda de pegar esse cara, mano? Foda de pegar esse cara. Viu que é de aqui, ó. Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Viu que estou vendo. Estão caindo lá onde a gente estava, lá. Combustível do Vant acabando Olha lá Ixi, mano, tô tomando tiro deles A liquidação acabou Ajustando o preço Calma aí, tá? Tá sozinho Vira, houve mais inimigo aqui O brado aí, tá? Levanta o círculo Tá que você não vê se tá na água aqui, ó Tô indo pra lá O esquadrão inteiro tá na zona segura Tem, pior que tem Vistente, né? Tem uma galera aqui, mano Tô tomando tiro lá de cima do castelo Quebrado lá dentro Quebrado lá dentro Aqui Boa marcha Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Vou levando o tiro Cara, muito burro Ficou muito focado em um só, mano Foi A resurgência já era Tem mais segundas chances Agora é pra você, hein Tem só que não pegar essa perna Vamos pegar lá o telhado lá, né? Bora Mas dá bom lá Dá pra pegar o vinte O ataque, o ataque é bom, hein? Dá pra pegar o vinte O ataque é um método Quebrado Deu optics Ataque? Ei Minha das dispersão mobiliza Probrou um setentinho aí Ai dá pra comprar um ataque de dispersão Eu não tenho, amas Tem dinheiro aqui Tem pouca gente, dá pra dispersar uma dispersão? Acho que tem mais gente que no castelo Tem, tem, tem no castelo Muito bem, seu esquadrão está na zona segura Tá ali A não ser que está melhor que essa arma, né? Olha, eu quebrei dois agora ali, cara Que eu mudei minhas A mata também, mas falta ainda A não ser que tem mais Gosp bala mesmo Indo pra lá Mano, eu vi falta aqui Alvo marcado Será? Olha aqui onde? Passou Passou Ele vai querer vir na loja Está lá atrás, olha Dei um tiro nele só pra ele ficar ligado É ruim pra caralho Não vale nem a pena gastar bala nesse aí, cara É a natureza curta Quebrou? 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 Tem mais uma cara aqui Tem mais uma cara aqui, olha Olha o time aqui, olha Tem mais uma aqui, olha Tem mais uma cara aqui, olha Na ponte, na ponte Ixi, caí, caí Cai pro cara da ponte Cai pro cara da ponte Já de pé Deixa eu te ser inútil Ele está na ponte ainda Quebrei, quebrei Corrindo 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 Veículo Está aqui embaixo, olha Não, de boa, de boa Não, de boa, de boa Corrindo Os dois estão aqui dentro, tá? Todas as estações, não tem inimigos agora. A área está limpa. Quatro seguidas já dava nuke. Aqui já. Calminha para nuke. Você já não tem nem pra dormir, mano. Olha só, o ruxador cai. Hã? Espera aí aqui, o ruxador. Estou no banheiro agora, né? Vocês dois, meu Deus. Resurgência. Sobreviva para imobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Opa! 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 Tem um cara em cima, hein? A bala que eu deixo aqui Tem uma caixa de munição aliada aqui Tem que acabar em cima dela Tem cara aqui, Zorá? Tem em cima Aqui, olha Peguei e não explotou mais nenhum Não Os caras caíram aqui na frente Tem uma galera aí Tem uma Vamos nessa casa aqui em cima Tem um oscil aqui Tem um oscil aqui Oscil localizado Tem um oscil Tem um oscil Ele fica muito muito Lux... Tem um um imensa Ele é um dosis Que você tem um oscil Que eu acho que ele realmente Tem um oscil Ele é um dosis Ele é um dosis Ele é um dosis Ele é um dosis Tem mais um, mais um deitado. Tem mais um, mais um deitado. Tem mais um, mais um deitado. Quantos que tem aí? Não morre, o seu time vai poder remobilizar. Não morre, o seu time vai poder remobilizar. Não morre, o seu time vai poder remobilizar. Não morre, não morre. Já achei o resto dele. O esquadrão inteiro está na zona segura. O esquadrão inteiro está na zona segura. Ah, tu acha que tu vai me matar com essa pistola abrevéia aí? Eu não ganho mais nada. Tá, tá. Eu peguei ele para cima. Eu peguei ele para cima. Olha, o outro está embaixo. Aqui, olha. É o último, hein? É em cima, Elip. Desceu. Posso se localizar. Aqui, olha. Vou estar na legacia, amigo dele. Eu não estou aqui. Vixe, estou mais na Ipada. Estou mais na Ipada lá do... Não, não peguei nenhuma arma. Comprar as armas, hein? Comprar as armas. Tem uma Han 9 aqui, olha. Já derrubei, mano. É louco. Aqui, olha. Estou aí. Dropa o dinheiro aí, deixei na loja. Vixe, foram embora. Bora, vamos pegar. Estou voltando, estou voltando. Volta aí, volta aí. Vamos comprar o loadout ali. Tem munição aqui também. Deixou o dinheiro na loja. Olha, tem cara aqui. Dois, 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 dois. Estou subindo. Correndo marxão do shopping. Colou mais um. Colou mais um. Cai. Web型. Lun Ganz clara... Mano, o Stryker está quebrando um monte, cara. Não, normal, Stryker. Tem dois aí na loja, na caixa. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Cuidado do Stryker. Estão descendo a escada, hein. Descer a escada, aqui. Ataquei daqui. Caralho, hein, mano. Porra, o bicho amassou a gente, cara. Eu vou fazer um loadout, cara, com essa Stryker ali. Se preparas a remobilizar. Vou fazer mesmo. Uma facada. Caralho! Confirmada. Já de perto deles. Está aqui comigo. Caralho! Mano, olha esse cara, mano. Caralho! 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 Não. Caralho! Caralho! Escuta aqui! Eita! Cumprindo! Caralho! 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 Remobilizando, vai se vingar Tá aqui, olha onde Vem, 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 vem Ah, vai se foder Seu camper ruim do caralho Seu camper ruim, mano Camper ruim Camper ruim É muito ruim Tá aqui, olha Pega ele aqui Tá aqui, tá aqui na minha frente É ruim, cara, pode vir Ele tá marcado Ele tava me interrogando Não, mas ele já veio mirado, né Mirado em nível Ele tava me interrogando Ele tava sabendo onde tu tava Cuidado aí, tá Cara, agora eu fiquei com raiva Desses bichos, mano Na moral Olha isso, cara Aham, eles não treta Eu já vi, já percebi isso aí O cara tá marcando o loadout Viu como é bom marcar? Fala pra ele Viu como é bom marcar? Olha como é bom Bora, ruimzão Não é assim que tu gosta? Marcar as coisas? Não é assim que tu gosta? Marcar as coisas? Boa, seus ruim Morreram, né? Morreram, né? Quando a gente começou a marcar as coisas deles Eles se fuderam Ah, mano Para Os caras ficam marcando 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 em cima das casas É óbvio que vai matar a gente Agora quando a gente faz a mesma coisa Daí eles se fudem Bora na delegacia Que caiu um time aqui, ó Mais um aí Correu pra água Sim Ó, tá vendo um time lá Não, não tem em cima Vamos pegar o espelho aqui Vamos pegar o espelho aqui Vamos pegar o espelho aqui Ah, tá Tu subiu pro lado contrário Eu achei que era a esquerda Tu pegou a direita Cara, eu acho que nas costas não vai vir não, tá? Porque aquele time já deve ter passado Ele tá ali, ó Na janela, janela, janela Ó, o cara tirando lá da casa do caralho, mano Peraí Como que eu marquei uma smoke lá, cara? Tem o cara aqui na frente Ó, tem cara aqui Ó, o cara não aberto lá dentro Onde, onde? Estou indo Já, só clica pra nós Pra nós quebrar eles, cara Aqui dentro tem Eles vão vir nessa janela aqui, ó Certeza Eles não tem mais espaço pra sair dali Dá pra nós pegar eles, se eles quiserem Ó, o cara acendo Eles estão aqui dentro, cara, da igreja Eles vão passar, eles vão passar Embaixo Embaixo, embaixo, embaixo E as costas, tem que cuidar as costas aí, cara Ixi, ó, tem gente aqui, ó Tem gente aqui, ó Tenta pegar esse kit que tá de sniper ali Esse das costas aqui, ó Das costas aqui, ó Tá aqui, ó Tá pulando sempre ele por cima ali, ó Cara, dá pra nós ir Só que o Lip tinha que pegar pelo menos um aqui, cara Tem gente aqui também, ó Olho no céu Tem, tem, tem embaixo, tem em cima Falei pra ti Você tá perdendo o terreno, agiliza Deixa pra lá Você tá no top 10 Tá, cola aí, tá Ó, acabaram de finalizar uma equipe aqui Quer subir aqui? Vão subir aqui, vão subir aqui, vão subir aqui Não Trai tudo embaixo Aham Aqui comigo Aqui comigo O garrão tá pra cá Embaque, embaque, embaque Lipe, lipe, lipe Estão subindo Dá, porra Vem cá Sem máscara Rapaz, cambia comigo Dá uns tiros aí, lipe, dá uns tiros aí Tá vindo, tá vindo, tá vindo Estão vindo no show Estão vindo no show Estão vindo aqui no show Tem um cara dentro d'água lá já, cara Porra Já tinha um cara dentro d'água Sua luta ainda não acabou O cara dentro d'água Tá embaixo aí Na porta Lá dele E os caras não tem Bando tudo Tem um cara dentro Tem um cara dentro E os caras não tem Tem um cara dentro 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 Do outro lado, tá Ai cara, caí Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, lipe Tá no gás Ele tá de pistolinha de água, tá Eu não vi que ele tá de pistolinha de água São ruim pra caralho Subiu, subiu Subiu da água Ele tá aí, tá aí Já mata aquele lá Já mata aquele lá Boa O cara tinha mais um flare, mano E ele não chamou o outro amigo dele Olha ali o flare ali, cara Isso aí é foda, né Cara, boas coisas Resurgência Sobreviva pro seu time poder imobilizar Elimine alvos pra trazer eles mais rápido Marca um ponto de aterrissagem pro seu esquadrão Marca um ponto de aterrissagem pro seu esquadrão O que eu acho que é o 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 que O cara só me matou porque o outro me deu um tiro antes, cara. Você tá me tirando pra luta. Aproveita a chance. Esse é meu, mano. O Olipe vai pegar meu loadout, quer ver? Não, tem um outro aqui, ó. Na verdade. Ah, esse é meu. Tem mais uma polêmica, ó, Tch. GML marcado. Esse cara não tá embaixo, mano. Pela aquela marcação, ele parecia ser embaixo. Olha, eu acho que tava funcionando, cara. Não, eu tenho o meu loadout, peguei o meu e a sua. E o HRM. Olha, tem os caras caindo lá atrás, lá, né? Pera, tem cara atrás, cara. Eu digo, né? Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui comigo. Quebrado. Ixi, tem um cara aqui comigo. Puta merda. Na ponta. Tem um aqui. E tem um aqui na outra ponta aqui também. Na outra ponta. Tem dois, tem dois. Tá vindo, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Pô, o Taffa deixou o cara me matar, Taffa. Porra, aí eu fico de cara agora. Pô, fiquei de cara, mano. Pô, fiquei de cara agora, mano. Porra. O cara deixou o cara me matar, mano. Olha o drone de bomba aí. Ih, tá aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Comprar um vante, cara. Entrega de armamento aliada a caminho. Eu vou, eu vou. Eu vou. Olha os caras aqui na frente aqui. Ixi, tem mais uns ali. Indo pra lá. Olha o que do lado aqui, ó. Gente, movimentação aqui. Olha, os caras vão ser eles. Também me ajudar. Vem daí. Tem um aqui, ó. Mais um aí. Mais um aí, ele tá... Tá com as costas aqui, ó. Mano, tu deixou o cara chamar o cara, mano. Passou por ele, velho. Tu passou por ele, cara. Olha o cara. Esse é corajoso, hein. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por ele tá aí embaixo. Obrigado. Cara. Acabou. Acabou. Ele foi pro montéu, né? Não é? Não é? É. Não é? Não é? Não é? Não é? O cara é lá na frente Pode ser Pode ser Ainda tem 24 inimigos, mata todos eles Gás se movendo Seu esquadrão entrou na zona segura O cara é em cima O cara é em cima Está dando sombra nele É lá Indo pra lá Pulo pra trás Olha o PQD aqui Eu peguei olhando para o PQD e o PQD olhando para mim. Eu cheguei, o bicho tava com a tom foi escudo, mano. Pode ter uma ideia. O nível do cara. Passou para lá. Opa, morreu, né? Morreu, né? O bicho qual é desse jogo, mano? Tem um cara que ainda atrás, ó. Tem um cara que ainda atrás aqui ainda, hein? Eita porra, tomei. Lá de cima, lá de cima, lá de cima. A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. Não podia ter deixado esse cara fugir. Tem um cara lá nas caixas ali que tinha ali. Olha aí como tá puro, ó. Se não tivesse puro, eu não morria. Olha aí como tá puro, ó. Se não tivesse puro eu não morria. Corre mais, irmão. Porra, corre, 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 corre. Tem um, tá... 啊! Dá um tiro, Taffy. A liquidação acabou. Retços voltaram ao normal. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Pô, pensa um cara que correu, mano. Pensa um cara que correu. Tem um aqui. Tudo bom, mano O cara foi cair Vão pra... Poxa Tudo bem Caramba, não tem ano É... Han 7, 4 metros de stop É, fechou o loadout Tem movimentação nessa área Tinha cara aqui, tá? Ah, vamos já Acho que nós somos o quê? Tem, tem gente aqui Tá lá no cantinho lá Atenção, a resurgência não tá mais ativa É agora ou nunca? Pega um e rusha, hein Dois aqui em cima Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aqui no verde Pior que não varam nenhum tiro neles Cadê o resto? Tá perdendo o terreno, agiliza Tá aí, velho Tá aí, velho Tá aí embaixo, tá aí embaixo Polição de auto-calibre aqui Vai pra zona segura Deixa pra lá Que ótimo O bicho de escudo e tonfa E falando que ódio Ah, vou pegar Vou pegar Peraí, peraí É embaixo ou é em cima? Não sei Tá no meio, tá no meio Tá no meio, tá no meio Tá no meio Eles estão em cima, eles estão em cima Peraí, vamos juntos aqui, Felipe Não, tá no meio, tá no meio Não tá Aí, tem um, tem um aqui em cima Deu bem um Tá no meio Outro time Cara, eu acho que eles estão aqui, ó Não, não Aquilo lá foi de base Deve tá dentro da água, cara Esses ruins Ah, tá lá Ah, vamos pegar, né Vamos acabar com essa partida logo Eita porra, caí Vão pra zona segura Morreu onde? Posto? Tá posto, tá posto Boa noite, cara 还有 com sua Mocha - Mia Peraí Feio De volta na brincadeira Eu vou ligar a saideira, saideira, saideira